Bom, o meu sentimento aqui é um sentimento de muita gratidão. Fui muito bem acolhida pelas pessoas, fui muito bem recebida. Todos têm um carinho muito grande, não só por mim, mas por todas as pessoas que vêm para ajudar. É um povo que tem muito amor, um povo muito acolhedor aqui, que conversam com você. Que abraçam. Então, isso é muito importante. E eu estou muito feliz aqui. Aos poucos me adaptando, conhecendo outras culturas. Conheci também o LUMO, que é famoso aqui na cidade, a feira da cidade. Então, as pessoas param, conversam. Mesmo a gente não entendendo muita coisa, são muito acolhedores. E o meu sentimento é de gratidão. Um sorriso, um abraço que eles oferecem para a gente, isso é muito bom. Fui apresentada ao hospital, juntamente com toda a equipe médica e os enfermeiros daqui da cidade. Fui muito bem acolhida. E presenciei um parto normal aqui, onde as enfermeiras e as parteiras me explicaram bastante coisa sobre a realidade, como funciona, onde aconteceu esse parto e a mãe colocou o nome da filha de Danúbia, que é o meu nome. Então, eu fiquei muito feliz. Foi um trabalho em equipe, onde eu pude presenciar um pouquinho da realidade desse povo. Aqui na comunidade também nós fazemos os trabalhos de curativo, medicação, que são oferecidas às pessoas. Eu também vejo aqui muito a mão de Deus sobre esse povo. O amor com que o Senhor trabalha aqui, apesar de não ter muitas coisas, Ele dá pessoas e oferece também muito amor para que tudo isso seja feito. Amém. Amém.